Boa tarde, está no ar o seu Diário Informativo, avião de 22 pessoas desaparecem em Nepal. Confrontos entre palestinianos e israelitas na festividade de Jerusalém. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo, esteja atualizado. O avião com 22 soas de abordo desaparece em Nepal. Acompanhe. Autoridades disseram que o mau tempo está impedindo que helicópteros de busca voem para a área do último local conhecido do voo. Vocês acompanham aí na tela as informações. A companhia aérea Taraer disse que o avião transportava quatro indianos, dois alemães e 16 nepaleses, incluindo três tripulantes. Sete dos passageiros são mulheres. Mais detalhes e atualizações deste caso, você confere ao longo da nossa programação e no nosso site cnnbrasil.com.br. Confrontos entre israelitas e palestinianos marcam a celebração das bandeiras que teve lugar na cidade velha de Jerusalém. Acompanhe. Confrontos entre israelitas e palestinianos marcaram a celebração da Marcha das Bandeiras, uma marcha ultranacionalista israelita que teve lugar na cidade velha de Jerusalém neste domingo. A marcha assinala a data em que Israel assumiu o controle da parte oriental da cidade. Milhares de israelitas atravessaram o coração do bairro muçulmano, o que reacendeu conflitos e levou atenções com cidadãos palestinianos e com a polícia que recorreu a gás lacrimogénio. De acordo com a Organização Humanitária Crescente Vermelho, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Este dia celebra a libertação da nossa antiga cidade, a nossa antiga capital, Jerusalém. É simbólico e importante dizer ao mundo inteiro que esta é a nossa antiga e histórica capital nacional. Foram mobilizados mais de 3 mil agentes da polícia para o desfile. O evento assinala o aniversário da ocupação israelita da parte oriental da cidade, em 1967. Foi um prazer mantê-lo atualizado e informado aqui no seu diário informativo. Não se esqueçam de conectarem-se à nossa televisão JMI TV. E por ser o mês da criança, tenha sua disponibilidade no seu canal Crianças com Jesus, com Doliana dos Santos e Richard Simão. Até amanhã, à mesma hora, no Sala Canaua. E até amanhã, à mesma hora, no Sala Cana. E até amanhã, à mesma hora, no Sala Cana.